Saudações, amigos modelistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Shikito. Eu sou o Bruno Shikito, aqui do canal do Blog do Shikito no YouTube. E hoje a gente vai vir aqui com mais um React. Nós vamos apreciar, degustar, saborear o catálogo da Italeri. Recebemos o catálogo da Italeri aqui através de seguidor. Vocês gostaram muito, pelo menos os padrinhos que assistiram o vídeo, gostaram muito do primeiro React. Então, para os padrinhos, agora eu vou fazer o segundo React do canal em cima do catálogo Italeri 2023. Antes da gente começar, você já sabe, né? Mas eu vou falar de novo. Deixa seu like, não custa nada. Custa um clique do seu mouse e um touch da sua tela. Você ajuda muito o canal. Então, solta o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem o sininho aqui de notificações. A gente não sabe como este vídeo chegou até você, mas para que ele chegue sempre, você precisa ativar as notificações. Senão o YouTube esconde o vídeo. Então, ativa o sininho aí. E se você gosta muito do Blog do Shikito, meu Deus do céu, que canal maravilhoso. Convido a se tornar um padrinho do Blog do Shikito. Se você já não é, este vídeo está indo muito antes para os padrinhos. Os padrinhos estão assistindo este vídeo, eu diria, na época certa. Se você não é padrinho, você está assistindo isso aqui, sei lá, em julho, não sei quando está indo expoar. Se você quer assistir este vídeo na hora certa, na data certa, via um padrinho ou membro do Blog do Shikito. Acesse o site que está aí na tela, o apoia.se barra blog do Shikito. Ou então, clica aqui no botãozinho Seja Membro, você vira um padrinho aqui pelo YouTube. A partir de R$ 5,00 por mês, baratinho, não custa nada. E você ajuda muito o canal. O canal só existe graças aos seus padrinhos. Vamos soltar uma vinheta e vamos começar o segundo React Blog do Shikito. Vinheta. Seja um padrinho do Blog do Shikito. Tenha acesso antecipado aos vídeos do canal. Acesse aos workshops do blog e suas gravações. E tenha acesso também a um grupo fechado de WhatsApp. Além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se barra blog do Shikito. Ou clique em Seja Membro e Saiba Mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Shikito. Segundo React de catálogo Blog do Shikito. Estamos gravando esse vídeo aqui. Ainda é janeiro de 2023. Então, na gravação deste vídeo, ainda é começo de ano. Para os padrinhos que estão assistindo, ainda é começo de ano. Ainda é época de saborearmos, degustarmos, sentirmos os novos aromas que as marcas estão proporcionando. Já fizemos um React lá do catálogo da Tamiya. E hoje nós vamos fazer um React do catálogo da Italeri. Recebido aqui o PDF do catálogo através de seguidor. O Ney, um abraço para o Ney. Mandou um PDF da Italeri. Então, vamos analisá-lo. Mais uma vez eu vou usar a captura de tela da live. Então, vamos lá. Vamos conhecer o catálogo da Italeri. Ao contrário do catálogo da Tamiya, que a gente viu no último React, a Italeri proporciona o catálogo deles de forma digital. Se você quiser comprar, eles vendem também. Como eu disse, não vejo problema nenhum neste comércio de catálogo. Eu lembro que quando eu trabalhava em loja, a gente fazia os pedidos, a gente recebia catálogos. Algumas marcas cobravam a gente, outras mandavam de graça, dependendo do tamanho do pedido. Aí a gente repartia, né? Eu trabalhava com importação de kit, né? Uma parte ia para os nossos clientes lojistas, para eles terem catálogos também. Alguns ficavam conosco para futuros pedidos, futuros avaliações. E uma parcela ia para o balcão da loja para ser vendido mesmo. Então, a venda de catálogo não é uma coisa nova e eu não vejo problema nenhum. Mas eu acho que o acesso à informação é mais importante do que a venda do colecionável, neste caso. Então, eu acho que tem que ter o catálogo para vender. Mas quem quiser somente ter acesso ao catálogo, deveria ter como a Italeri faz e disponibilizar o PDF para a gente saber onde que nós iremos gastar o nosso rico dinheirinho com eles. Eu dei uma pré-folheada, não fui a fundo. Dei uma pré-folheada, eu vou fazer a fundo aqui com vocês. Dei uma pré-folheada para ver o que esperar, o que sentir. Digo para vocês o seguinte, é um catálogo bem enxuto. A Italeri é uma marca, assim como a Tamiya, é uma marca muito inchada. Mas não considero isso como um pejorativo. Só estou dizendo o seguinte, é uma marca que tem muita bagagem. Ela já tem muito kit, muito molde, muito estoque, estoque de anos anteriores acumulado, coisas boas, coisas não tão boas, coisas péssimas. A Italeri já foi uma marca muito ruim de kit. Hoje ela é uma marca... Eles sabem fazer kit. Eles sabem. Quando eles querem fazer, e fazer bem feito, eles fazem. O que vai até com caixa de Tamiya. O problema é que, sabe, às vezes dá umas preguiças, né? E eles têm muita coisa antiga, eles requentam muita coisa e tem muita coisa antiga deles que é ruim ou péssima. É uma marca que se mantém original à sua constituição. Não é uma marca que foi desmembrada, vendida, reconstituída. Ela vem desde lá, dos anos 70, desde quando ela chamava Italieri. Ela tinha um nome diferente. Ela reduziu o nome dela para Italieri. Ela tinha um nome diferente. E ela é uma marca que anexou outras marcas dentro da Europa, né? A mais importante, daria para cravar, seria a ESC, né? Mas eles também são donos da Courate, são donos da Frog, são donos da... Parte do espólio da antiga Heller foi para eles. Parte do espólio da antiga Airfix foi para eles, né? A Itália era uma marca... É a marca nacional da Itália que se manteve com algum tônus. Aguentou bem a pancada vinda da China lá nos anos 2000 e nunca saiu de ser na... Foi levemente obliterada, perdeu um pouco de importância, mas sempre esteve aí. Sempre esteve aí. E uma marca importante para nós, por quê? Porque temos representante bastante eficiente de Italieri no Brasil, né? Entra bastante Italieri no Brasil. Então é uma marca que a gente esbarra muito com o Italieri por aí. E tem coisa boa, tem coisa boa. Vamos tentar ver o catálogo, tá? Mas eu digo para vocês, o catálogo está curto, ou seja, a tiragem de modelos para esse ano está um pouco mais curta. Eles devem ter estoque de anos anteriores, modelos anteriores circulando e poucos lançamentos, porque, como eu disse, é uma marca já bastante inchada, eles têm bastante coisa, eles não precisam se preocupar em ficar lançando coisa para penetrar mercado, né? Eles já estão estabelecidos, então eles só lançam coisas suficientes para manter o status quo deles, né? Só que o status quo da Italieri não é o mesmo status quo da Tamiya. Eu acho que a Italieri é uma marca que precisaria lançar mais kits, mais bons kits, substituir alguns kits antigos e não depender tanto de um catálogo antigo deles, como a Tamiya faz. Eu acho que para a Tamiya, comparando as duas marcas que a gente está fazendo React, acho que a Tamiya funciona melhor, porque a Tamiya sempre foi uma marca boa. A Italieri tem épocas péssimas. Na capa, o que a gente acha aqui? A capa, geralmente, eles dão destaque para os três grandes lançamentos do ano, né? As marcas dão destaque para os grandes lançamentos do ano, né? O que a gente está vendo aí? Um Mac 202, um Saeta, né? Não está saindo um kit novo na 1.72, não está saindo um kit novo na 1.48, mas eles estão lançando um new tooling, ou seja, um ferramental novo para o Saeta 1.32. Eles não tinham, não é? Eles não tinham o Saeta 1.32. A Italieri não tem uma tradição de kits 1.32, e agora está saindo um Mac 1.32. Também está saindo um Lance Stratos, carro lindo, lindo assim, né? O super carro de Rally. Está saindo também numa Big Scale, acho que é um Pradoz, a gente se descobre daqui a pouco. E mais um Scania, mais um caminhãozão. Eu não sou tão versado para falar dos caminhões da Italieri, mas digo que é uma marca que tem tradição nesses caminhõezões, nesses cavalões, né? Nas carretonas. Sempre lançaram. E a galera monta, a galera encara, né? Eu já fiz, eu já trabalhei com um caminhão da Italieri. Ele estava numa caixa da Revel, é verdade, mas era um kit da Italieri. E achei ok. Achei ok, trabalhei com aluno, achei ok, não era um kit maravilhoso, mas não era um kit péssimo, mas também era uma coisa de 20 anos atrás, né? Mas é uma marca que tem tradição nisso. Os montadores de caminhão procuram o Italieri. Não sei se é porque só a Italieri tem, ou se há alguma qualidade aí, né? Acho que é um pouco na coluna A, um pouco na coluna B. Aí abrimos a página, primeira página aqui do nosso Italieri Preview 2023. Vou falar em inglês, né? Teria que falar em italiano, né? Como que é um preview italiano? Previsione 2023. Ah, tá bom. Tem aqui uma carta de bandeira, ok. E duas legendas ali para super decal sheets, uma super folha de decal, tá bom. E partes em fotoete. Aí a gente já começa essa página dando um destaque bacana aqui para a chinel Bolt 1x35. Não é um kit novo, não é um kit novo, mas pelo jeito ganhou um banho de loja da Italieri, né? Agora tá vindo com fotoete, com partes novas, peças novas. Não é um kit novo, é um kit que foi lançado... Vou chutar, tá? De qualquer coisa a gente abre o scale limit e consulta. Mas cravaria uns 15 anos do lançamento dessa chinel Bolt 1x35. Bons kits, bons kits. Na época foram muito aclamados, fizeram bastante barulho. Tivemos bastante dessas chinel Bolt montadas por aí. Sinal que o kit era bom mesmo, grandão. Dá um bitelão, assim, uma... Eles falam aqui, ó. 99 centímetros, um metro de kit, né? A galera montou, a galera gostou, vendeu bem. Era um kit que chegava super caro no Brasil e mesmo assim vendeu o que chegava a vendia, né? Eu tava trabalhando em lojas na época que veio a primeira edição e eles tão dando essa arrequentadinha aí Bom, boa arrequentada. Boa arrequentada porque o kit é bom. Gostamos de boas arrequentadas, né? Não sou tão alinhado ao tema assim naval, mas é um bom kit. Esse daí, confesso que eu nunca fiz. Segunda página, o que nós temos aqui? Vamos dar uma zonzeta aqui. Zonzeta tem um F18 aqui largado aqui no meio. E a gente começa com um Header 1 para 72, tá? Tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô na frente, né? Sempre movo, ó. Coisa errada aqui no OBS. O OBS sempre me vende. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Back Again. Ou seja, um requentadinho, sem nenhuma novidade, assim. No máximo, no máximo, uma folha de decal nova. Mas, pra dizer, estamos de volta. É só, é só o kit, meu amor, né? O Shihelion para 72, do Italeri. Que era um kit bem mediano, né? Um kit, assim, bem... Meia pataca. Aí, eles têm umas fotos. Algumas fotos estão coloridas. E outras fotos estão com esse filtro CEP aqui, assim. Tá? E não explicam o porquê, tá? Não explicam o porquê. Então, assim, a gente fica na dúvida pra saber se é coisa, assim, que está por vir, né? Muitas vezes, eles fazem isso, né? Um coming soon. Vai vir, mas não tá disponível agora. Dá alguma coisa, entender assim, né? Porque os kits são feitos em tiragem. Às vezes, no começo do ano, eles não estão todos prontos. Tô chutando isso, tá? Tô chutando. Tô chutando, mas às vezes é comum. Vim preto e branco, né? Tipo assim, vai vir, mas é pro próximo catálogo. Tamo preparando. Coisas desse tipo, tá? Então, não sei o que é esse filtro CEP. Ah, pode ser uma arte antiga, uma caixa... Tudo bem. Valeria aqui pro CR32, mas pro F16 aqui não justifique nada, né? Então, não sei o que tá acontecendo aqui. Chutaria, chutaria que, assim, vão ser coisas que vão surgir no catálogo, vão estar disponível pra compra durante o ano de 2023. Então, se você ligar agora, em janeiro, ou pra Itália, talvez não tenha, mas eles estão com programação pra fazer tiragem dessas coisas. Chute, tá? Chute, tá? Chute do chiquito, deixa eu acertar a página aqui, mais bonitinha aqui, pronto. Ah, e temos algumas coisas bem questionáveis aqui, tá? Por exemplo, o Caprone aqui de cima, né? O Caprone. É um kit muito, muito, muito antigo da Italiere ainda. Acho que tá até escrito na caixa aqui, não tá? Italiere. Que eles... Ah lá. É isso mesmo? Não, tá como Italiere mesmo, né? Porque isso daqui é uma reedição, é um... É aqueles kits nostálgicos, clássicos, pra colecionador. Tá ali, ó, 60 anos, 1962, 2022, tá ali na caixa, tá? Ah, cara, 1960, década de 60, pra Italiere, ou, no caso, Italiere, os kits eram péssimos. Já eram meio ruins pra época. Pra hoje, eles são... Ah, a definição boa, por exemplo, é bela, né? Isso aí, de repente, é pra um colecionador. A arte é bem bonita, feita em aquarela, né? Temos poucos ou nenhum kit de Caprone desse, não, 72. Então, se você quer muito um Caprone, você gosta muito de Regis, você vai ter que encarar, né? É melhor que um short run, mas também não quer dizer nada isso, né? Ah, mas tá vindo aí. Aqui, daqui, todos são kits bem fraquinhos, bem, bem ultrapassados, difícil montagem, tá? Até mesmo o F16 aqui da 1,72, é um kit que outras marcas fazem bem melhor, né? São kits bem manquinhos, assim, bem chatinho de fazer, tá? O que valeria mais a pena aqui, né? O Frecha é um kit legal. Não chega a ser um kit legal, mas é o único Frecha que a gente tem sem ser um short run, sem ser uma resina. Mais uma vez, quem gosta de Regia e quem gosta de Regia comecinho da Regia ali, Legião Condor, essas coisas aí, tem que acabar encarando. O Spaviero é o melhor kit da escala, mas também não quer dizer nada, né? O Backfire é um kit legalzinho, é um kit antigo, dá uma funilaria arretada, mas é um kit legal. E é o que tem de Backfire 1,72, se não tiver o da Trompeter, não lembro agora se tem. Mas são todos kits antigos, né? Mas você vê o Backfire ali, ele tem até uma folha de fotolete, então ele deve estar ganhando uma folha de decal. E o Henshaw também é um 2.9, tem outros concorrentes dele, não sei se ele é o melhor, mas é um avião bem simplesinho também, de repente dá para sair jogo aí, né? Aí, aqui já tem umas coisas legais, na primeira linha ali, temos o RF84F Thunder Flash, 1x72, tá? Não temos muito Thunder Flash, é um avião muito bonito, eu montei um, montei um na 148, não era da Italeri. É um avião muito bonito, mas é um avião muito específico, não temos muitos, não temos muitos, tá? Esse aí acaba sendo um dos únicos, e esse tem que tomar cuidado que esse é molde da Heller, esse kit aí é bem capinguinho, ele não é muito bom não, tá? Aí do lado a gente tem um F-35A, que está voltando aí com novas peças, novas partes, não sei o que que são, né? Muito provavelmente, para aproveitar a sombra do Tamiya que está vindo aí, tá? Esse F-35, nunca peguei na mão nem nada, mas ele não deve ser tão ruim, por causa da época do avião. O avião não é antigo, então o kit não dá para ser muito antigo, tá? E na época mais recente da Italeri, que os kits são um pouquinho melhor, né? E eles com certeza estão soltando isso no catálogo para aproveitar a sombrinha fresca que o Tamiya vai fazer. É muito comum isso das marcas, né? Quando alguém hypa o kit, joga a vontade de algum kit lá para cima, quem tem parecido ou mesmo avião, mesmo defasado, antigo, 20, 30 anos defasado, lança na rabeira para pegar rebote, pegar a gente. Ai, queria tanto as F-35 da Tamiya. Ah, mas está tão caro, mas tem o Italeri aqui, ó, tá baratinho. Pego o Italeri aqui, né? Então, com certeza é isso, mas não é um kit tão ruim. Do lado dele tem um kit que é bem ruim, é bem péssimo. É o Harrier T, o TAV-8B, tá? É o Harrier Beplace, é o Harrier de treinamento. Esse kit, só uma marca fez esse kit. E é o Harrier, e está aí com a Italeri. É bem ruim, bem ruimzinho o mesquite aí. Bem novo, mesmo se você achar bem baratinho, não sei se vale a pena. Mas aí, baixando, o que a gente encontra aqui? O AMX. O AMX muito nos interessa, na verdade. E outra coisa, ó... Não, o cameraman, o cameraman não me deixa mostrar que é 100% novo molde. Molde novo, molde 2022, 2023, para um AMX na escala 1,72, tá? AMX, por que que é um avião importante pra nós? Porque o Brasil usa esse avião, é um avião italiano, então é natural que saia esse avião pela Italeri, a Italeri tem essa tradição de fazer as coisas italianas, tá? A bandeirinha que tá ali, aquele cocarzinho, o que que é? Vamos ver, ele mandou o nosso catálogo de cocar pra ver o que que é, né? Aquele cocar é justamente o cocar italiano, tá vendo? Então, ele sai na versão italiana. Dá pra fazer FAB com isso aqui? Não me pergunte, tá? Não sei qual a diferença entre uma AMX da Itália e uma AMX da FAB. Não sei, sou sincero, não sei. Por mim, meteria um decalcão aí da FCM, se alguém tiver fazendo isso daí, faria FAB tranquilamente. Não, mas você sabe que tem os contadores de rebite, os caras fazem assim, não, mas o degrau da escada de acesso do piloto do italiano é diferente. O cheiro da bunda do italiano dentro do avião é diferente do cheiro da bunda do piloto brasileiro, né? O italiano come mais massa, né? Ataca, solta mais gases, que ataca o intestino, né? O brasileiro, só como comer feijoada. Você sabe que tem esse tipo de gente, né? Então, mas legal, legal, tá? O cheiro da 32 vai ficar pequenininho, tá? O AMX não é um avião grande. Eu acho ele, por exemplo, na escala 1-48 que tem lá os da Hobby Boss. Um kit bem interessante. Aí a gente abaixa aqui, vamos enquadrar todo mundo aqui. O que que a gente encontra? Um Junker 87G Canon Vagen, né? O Stuka caça-tanque, tá? Se eu quiser pesquisar, eu não me lembro de Stuka Gs no catálogo da Italer. Eu não me lembro. Eu não quero pesquisar, eu quero fazer esse review de cabeça. Aí depois eu deixo que vocês me corrijam aqui no chat. Mas eu não me lembro de Stuka Gs no catálogo da... Ou teve, eu acho que teve sim, né? Eles têm o D. Eles têm o Stuka D com 72, que eu já montei, inclusive. Tendo o Stuka D, é muito fácil fazer o G. O Stuka G é um Stuka D com esses canhõezinhos aqui, né? Esse par de canhão é o que transforma no Stuka D de dado e no Stuka G de gelo. Mas essa arte não me é estranha. Então eu acho que eles já tiveram sim, né? A G aí não é nada novo, não tem nenhum outro lançamento. Aqui em cima eles estão com o F-35A lançando e tem um novo molde do F-35C. Vocês estão vendo aqui embaixo? Dá um F-32, tá? Molde novo. Baseado no outro? Não sei. Pode ser até, porque como eu disse, não é o F-35A. Não é um kit antigo, assim, né? Estaria para dar essa arrequentada. Mas eles estão prometendo um molde novo aqui, 100% novo, tá? Mas com certeza esse kit não está pronto e não sei se aparece esse ano ainda, né? Porque o cara não ia pegar um kit velho e botar em destaque. Pegar um kit novo e deixar aqui escondidinho, ainda com filtro na foto, né? Se fizeram isso, por favor, demitam o departamento de marketing aí, que os caras deixando a desejar. Aí o que a gente vê aqui? Dornier 217M barra K. Não é um kit novo. Não é um kit novo. E se você quiser fazer o K, eu acho que só tem esse. Não é um 72. O A619 não é um kit novo. É um kit bem antigo, mas dentro da categoria montáveis, não tem muitas opções. Fica grande, fica grande isso daí. Olha, ele fica com 36 centímetros de comprimento. Mas o mais importante é dar envergadura, né? A envergadura dele é muito grande. Eu acho que eles estão dando comprimento ali, né? Talvez o maior tamanho, será? Ele fica grande. Eu já vi alguns desses montados, né? O famoso boxcar. Aí você tem o Mac2000 e o Regene 2002 também. O Ariete. Não são kits novos, são kits que estão sendo requentados. Mas assim, o Mac200 e o Ariete são kits razoáveis. O 2002, o Ariete, chega até a ser um kit bom. Chega até a ser um kit bacana, assim, de fazer. O 200 nem tanto, mas ainda assim, dentro da categoria kits montáveis, dá pra se divertir legal com ele. Deixa eu me servir um café. Aqui a gente já tá vendo um 48. Antes de chegar no destaque, né? Aqui a gente tá vendo ali o destaque no F5. Com decal brasileira já na 148. Fabianos, chorastes. Mas aí a gente tem o Mirage 3E. Nada de novo no front. Um kit que já foi até embalado por outras marcas. A Edurd já embalou esse kit. F-18. Aí tem o F e o G. O Growler. A última encarnação do F-18, por enquanto. Também o F-18, o F e o G não são aviões tão antigos assim. O F-18 é um kit antigo. E a Italeri tem um kit bem antigo do F-18. Mas ainda é um kit palatável com algum jogo de cintura. Eles fazem até versão suíça da caixa, o F-18A. Aquele kit não é tão péssimo. Ele não é um bom kit, mas ele não é um kit tão péssimo. Então, esses daí, não dá pra ser muito antigo, porque o avião não é muito antigo. Isso aí vai ter no máximo uns 20 anos. E 20 anos no clássimo deles não é tanto tempo assim. O G, por exemplo, é um avião que tem seus 15 anos, acho, né? Não sei. Desculpa, eu por falar dessas coisas. Mas eles estão dando destaque pro F e botaram o filtrinho em cima do G. O G é o cabidão de bomba, né? É o final da vida do F-18. É a última requentada do F-18. Temos um F-16C com 48. Tem que ficar de olho que eu acho que é o primeiro ESC que a gente acha no catálogo. Eu acho que esse aqui é da ESC. A ESC tinha um F-16. Não sei se era o C, né? Isso é um pouco mais recente, assim. Mas também, pelo jeito, não vai vir tão cedo. Um A-4. Um A-4 que faz E, FG. Ali, versões americanas, israelense e australiano. O Italiere gosta de fazer versão australiana. Aí temos aqui a cereja do bolo. Um F-5E, um Tiger II. Já prevendo decais brasileiras na caixa. Aí tem que convencer. Não é a primeira vez que a Italiere faz isso, né? A Italiere... Se alguém no mundo já lançou bastante kit de conversão brasileira, esse alguém é Italiere. Mas aí precisa convencer os Fabiana para ver se está certo. Pode ir de arma, a entrada de ar, o cheiro da bunda do piloto. Todas aquelas coisas que os Fabianos gostam de relevar em cima do kit. E a Italiere não é muito boa nisso, né? Os FABs que eu montei da Italiere são sempre kits defasados. Sempre rola aquela discussão dos contadores de rebites Fabianos. de que o avião está errado, que o avião precisa de uma modificação. O piriri, parar da caixa de fósforo. Mas está aí. Uma arte linda, por sinal. Linda essa arte aí. Gostei dessa arte da caixa. Mas não é um kit novo, né? Talvez seja uma versão nova, uma Frederica nova. Mas é um F-5 que já estava rodando por aí. Esse sim. Olha se eu gostasse de um 32. Aí estaríamos aplaudindo de pé. É que eu não sou muito chegado nesse cara no 32. Fica muito grande. Mas temos um Mac 202. O Folgore. Linda versão. A versão mais clássica dessa camuflagem linda, maravilhosa. E um molde 100% novo com fotoete e tudo que tem direito, né? Se ele está lá e ele caprichar, sai bom. Eles sabem fazer. Eles sabem. Quando eles estão inspirados, eles sabem fazer. E acho que esse kit vai dar bom. Vai vir caro. Não é um avião grande. Não vai ficar um avião exageradamente grande. Esse aqui está prometendo, né? Me contentaria com a arte da caixa. Se alguém montar um aí, manda a arte da caixa para o chiquito depois. Ele agradece. Baixamos aqui. Helipópteros. O que temos de helipópteros? Temos pilotos de helicópteros. Novo aqui. Uma novidade. Estávamos precisando de pilotos de helicópteros da Italeri. Numa época que tem tanta coisa impressa por aí. Tanta resenha, talvez. Talvez. Estão vindo de volta com o Merlin. O Merlin. Esse helipópterão aí. Bom kit. Bom kit. Kit de uma era mais recente da Italeri. Eles gostam de lançar. Tem ali uma arte assinada. Eu tenho coisas assinadas por esse artista. Eu não lembro o nome dele. Mas eu tenho coisas com essa assinatura aí. É bem lindo o trabalho do cara. Essa ilustração está bem. Está bem. Um mar bem plano. Bem soleiro. Linda a ilustração. E o kit razoável também. Para quem gosta de hipópteros. Nenhuma novidade aqui. Nenhuma novidade aqui. Mi, Mi e 24, 1,72. Eles já tinham. E é um kit bem antiguinho. Tem que tomar cuidado. Tem coisa melhor. Super Stereon. Super Stereon deles já dá jogo. Uma coisa mais recente. O PAH-2 aí não conheço. O Sioux é um kit bem antigo deles. Bem antigo deles. Uma titiquica de helicóptero. Eu não arriscaria. Eu não arriscaria. Aí que mais que a gente tem aqui? Olha. Aqui tem duas coisas legais para mostrar. Duas coisas legais. Primeiro. O helicóptero aqui. O Essex na 1,48. Bom kit. Bom kit. Ilustração linda ali também. Bom kit. De uma safra não tão antiga da Itália. Uma safra boa. E voltando com o Essex aí. Helicóptero bacana de motor. Acho que esse aqui é motor a pistão ainda. Se bem que ele tem um coletor usando turbina ali. Não sei se ele é igual aqueles Sikorsky que era motor radial aí na frente. Mas quando geralmente tem esse narigão aí. Mas é um bom kit. O helicóptero é mais feio que cair da escada com a mão no bolso. Mas o kit é bom. O kit é bacana. Dá trabalho. O kit é difícil. Mas é bom o kit. Mas eu queria dar um destaque aqui para o lado. Aqui ó. Aqui para o lado. Esse aqui que está do lado. Cockpit de F16 na escala 1,12. Não é novo esse molde. Tá escrito ali ó. Back again. De volta. Tá bom o kit. Nossa. Era uma das coisas mais legais da Italeri. E é uma coisa assim que eles tem. E não soltam. Solta com a conta gota. Prenta. Que são esses painéis de avião. Eles tem do F14. Eles tem do F15. Eles tem acho que de um russo também. É muito legal esse modelo. É muito detalhado. Muita coisinha. Funciona super bem. É um negócio super caprichado da Italeri. Que está super raro de achar. E ficar bacana assim. Ficar uma pecinha grande. Tem as medidas. 16 por 9. Isso é legal. Isso é legal. Uma coisa diferente. Dá um visual diferente na vitrine. Isso é legal. Isso dá uma vontade de fazer. Isso dá uma vontade de fazer. Próxima página. Chegamos na militaria. Temos uns bersalieri aqui. Sempre que você vê um soldado italiano com um penacho na cabeça. Grande chance de ser um bersalieri. Meu avô foi bersalieri. Por isso que eu conheço a história deles. Pode ser outra coisa. Pode ser um alpine. Só que os alpines não iam de penacho para a guerra. O penacho era mais cerimonial. Os bersalieri iam com o penacho para a guerra. Com a galinha preta na cabeça. Vamos lá. Vamos debruçar aqui sobre pacote de bondades Italeri 2023. Carro Armato P40. Não é um kit novo. E é um kit mais ou menos. Mais ou menos. Dá para montar. E é o único P40 que tem. Do mesmo jeito que CMOVENTES. Você vai ficar de fazer um CMOVENTES 135. Você vai ter que encarar esses CMOVENTES da Italeri. E os dois que eles estão prometendo aí. Nenhum dos dois é novidade. Mas estão naquela categoria assim razoável. As militarias 135 da Italeri. Poucas são indegustáveis. Elas não podem. Elas podem não ser aquele prato bom de Masterchef. Que você gostaria de almoçar no seu dia. Mas mata a fome. Mata a fome. Não é nada assim muito distoado da curva. Mesma coisa vale para o Leopard 1x5. O caminhãozão ali também nada novo. E o setzinho do autoblindada com os berçalheiros. Olha lá. Não falei de ser que era berçalheiros? Já escrito. Berçalheiros. Eu acho que esse kit é uma junção. O autoblindada já existia. Esse set de berçalheiros também já rodou. Acho que agora eles fizeram um pack com as duas coisas. O panterá de volta. Dá para dizer que é um clássico da Italeri. Dá para chamar de clássico? Talvez. Talvez. Um kit que está em sua razoabilidade. Eu não sei se tem muita razão de ser. Porque tem muitos outros panters e são superiores. Esse daqui não é totalmente ruim. Mas com a grana que você vai gastar nesse. Você traz um datamia. Por exemplo. Do Aliexpress. O datamia é melhor. É melhor. Esse aqui é até mais detalhado que o datamia. Mas o datamia monta melhor. Mas não é um kit ruim. De repente. Pintar aí na tua frente. Com um preço bacana. Talvez valha a pena. Eles estão fazendo uma sériezinha. Do El Alamein. Comemorativa. Dos 70 anos. 80. 80 né. É 60 com mais 20. 80 anos. 80 anos da batalha de El Alamein. Lançaram o Crusader 3. Que não é um kit novo deles também. Também é essa aí razoável. Com uma tripulação britânica. Que também já tinha. Já tinha. Não vai vir o Rômeo ali atrás. Acho que estão enganando vocês. Acho que vai vir esses menininhos. Que estão aí em pé do lado. E do lado. Um Panzer F. Que eram os Panzer IV. Climatizados para o deserto. Esse kit é legalzinho. É gostosinho. Tem suas falhas. Tem um plástico meio esquisito. Mas. Eu já fiz. Já fiz. E ele sai. É uma boa definição. O kit sai. Você começa o kit um dia. Uma hora e ele está pronto. Bom. Não é um kit tão ruim assim. A mesma coisa vale por debaixo. Aí o Oster Wind. Que é feito em cima desse do Panzer IV. A Italiere tinha o Oster Wind. E o Wilber Wind. Que são o quadro. E tem. Eu não sei se eles tem o outro também. São quatro tipos de F. O mais importante é o Oster Wind. E o Wilber Wind. Que é o canhão único. E o canhão quadro. É. É. Se pintar baratinho. Uma promoção. Preço bacana. Se for muito caro. Tem coisa melhor para fazer. Essa coisa que monta melhor. Mas ele até que ele é detalhadinho. DMAG D7. É um carro. Legal. Mas geralmente é um kit que chega barato. O Abrams. O Abrams da Italiere. É um kit bom. É um kit bom. Ele foi superado pelos. Pelos trumpeters. Mas é um kit bom. É um kit bom. E ele já foi bastante requentado. Relançado. Novas caixas. Novas. Novas coisinhas. O Rock. O Rorsch 901. Também é um kit bacaninha. O Ranvih. A Italiere. Tinha versões legais de Ranvih. Né. Versões bacanas. Eu acho. Por exemplo. Melhor do que do Academy. A Academy. Tem algumas coisas fora de escala. O Scout Car. Também. Precisa estar muito. Precisa usar o Scout Car. Você vai encarar esse daí. Não é ruim. O Panther. O Pantherar ali. É o mesmo kit que a gente já mostrou no anterior. Um pouquinho diferente. O 250. Tudo. Tudo montável aqui. O M60 é um kit bem antigo. Tem que tomar cuidado. E o Sherman aqui também. Sherman. Finzão de guerra. Um M4A3. Todo mundo está fiado de Sherman. Porque já saiu. As duas partes do. Chiquito Inaction. Do Sherman. É um Sherman legal. Tudo montável aqui. Tá. Acho que. O segredo. O segredo. Dessas. Militarias. Todas. Da. É não pagar muito caro. Se achar num preço bacana. Num preço competitivo. Numa condição bacana. Eles valem. Pagar caro. Que não vale. Porque são. Você vê. Não tem nenhum lançamento. E são todos. Todos tem. Rivais superiores. Mais nenhuma novidade. Zero lançamentos. Nessa área. Carrying trucks. Aqui eu consigo falar. Com menos propriedade. Mas vamos lá. Vamos mostrar. Os caminhõezinhos. Esses três. Tem na tela. Eu nunca montei. Nenhum dos três. Mas eu já vi os três. Circulando. Por aí. Na caminha. Né. Caminhões. Um da man. Tem o Scania ali. O Heavy Dumper. Todos esses. Já vi. Acho que o grande lançamento. Deles aqui. Né. O grande. É. Esse Scania aqui. S770 4x2. Teto normal. Normal. Se tem um teto normal. Deve ter. O modelo de. Teto anormal. Como eu disse. Eu já tive experiência. Com esses caminhões. Por exemplo. Eu montei um Scania. Bem parecido com esse. Né. Eu até achava que fosse esse. É legal. Legal. Pra quem quer montar caminhão. Vai acabar esbarrando nesses kits. Né. Montei algo parecido com isso. Desse aqui. Não sei. Né. Os caras meteram. Os caras tem um Opel Blitz. Não. O 24 aqui. Né. Aqui também. Tá no Sepia. Não sei o que tá acontecendo. Mas são todos kits que já circularam. Pela Italera. E alguns até. Né. Essa BMW Mion. Aqui é um kit bem difícil de executar. E esse Porsche também já tem coisas melhores. Vale mais pela versão dele. Né. Esse kit aqui já foi até embalado pela. Pela Revel. Nessa mesma versão. Temos Land Rover. A Italera tem uma linha de carros. Uma 24. Carros utilitários. Então eles tem a Land Rover. As Land Cruiser. Que seriam as. Prontas bandeirantes. Né. São bons. São bons. Estão circulados até por outras marcas agora. Né. Então. Acho. Acho interessante. Tem um Ford Escort ali. Não deve ser kit antigo. Golfe da Polícia. Né. Você queria fazer um Golfe da Polícia da Alemanha Ocidental. Tá aí o kit de volta. Aí. Aqui embaixo temos. Esse Bugatti. Aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque eu acho que ele é um kit da Heller. Kit antigo da Heller. Heller que era montável. E você vê que a gente tem um kit. Um para doze. Um big scale. De uma Fórmula 1. Da MP4 barra 2C. Eu desconfio. Mais uma vez. Eu não vou. Eu não vou xeretar nos equipamentos. Quero fazer esse review de cabeça. Mas eu desconfio que esse kit não é Italeri. Tá. Acho que tá perdido. A Italeri tem um Fórmula 1. Um. Fórmula 1. Um Fórmula 1 na escala 1-12. Né. Poucos carros na escala 1-12. Mas tem mais uns aqui. Que a gente já vai falar deles. Né. Mas um Fórmula 1. Um Fórmula 1 na escala 1-12. Aí no Fórmula 1 assim. Tudo bem. O carro MP4 barra 2C. É um carro importante. Né. Mas. Né. Começar por esse esquisito. Né. Explica o porquê. Porque o MP4 barra 2C. Porque o MP4 barra 2C. Foi o carro do título do Pro. Para quem era importante o título do Pro. Franceses. Qual é o nome da marca de kit francesas? Heller. Quem que fazia o MP4 barra 2C. Não na escala 1-12. Mas eu lembro na escala 1-20. Quem que fazia o MP4 barra 2C. A Heller. Então eu desconfio muito que esse kit aí não seja um Heller. Mas eu estou de desconfiança. Não estou acusando ninguém. Né. Então eu desculpe. Eu acho que não é um Heller. Eu acho que é um requentado da Heller. Como eu disse. O espólio da Heller. Antiga. Que agora tem uma Heller nova. Boa parte do espólio da Heller. Ele está com a Heller. Aqui temos dois kits. O primeiro é o Delta Integrale. Que já está circulando há uns anos. E é um kitão. Na escala 1-12. É um kitão. 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 Kitãozão. Na escala 1-12. E a novidade desse ano é o lance Stratos. Também na escala 1-12. A galera está fazendo bastante barulho. Senti falta aqui. De uns kits que eu tenho muita vontade de fazer. Não vi eles. Espero que tenha um estoque. Espero que consiga achar eles. Porque eu queria até fazer uma temporada com eles. Aqueles Fórmula 1. Fórmula 1 não. As baratinhas. Anos 30. Anos 40. Né? O... O... O Alfa Romeo 8C. Aquela série lá. Tenho muita vontade de pegar o daqui de fazer em live. Estou esperando alguém me dar um de presente. Porque a pobreza impere aqui. Esses dois aqui vieram nessa linha. Naquela linha lá de... Daquela categoria de bons kits. Né? O Integral já está circulando há um bom tempo. E agora a gente vai ver um Stratos. Lindo carro. Bonito carro. Né? Essa aí está hypada. A galera está esperando. Mas sentindo falta dos outros. O Model 7. São... Kitzinhos prontos. Lúdicos. Você dá para um iniciante. Para uma criança. Até mesmo para um adulto que está começando. Que vem kit, as tintinhas, cola, alguma coisa de ferramenta. Na Italiere sempre tem isso daqui. E às vezes muda, né? Às vezes não, né? Quase todo ano vai mudando. Assim, o 7. A gente vai ter... Temos um Apache ali. Kit antigo. Temos um... É 198, é um 72. Que não é um kit ruim. Não é um kit ruim. É o mesmo molde que vai para... Para... Para a Tamiya. Mostramos, né? Já Tamiya embala. Porque o kit é bom. Mesma coisa para o 5B aqui. O 5B. Molde Italiere. Tamiya em pacota. Esse King Tiger é muito legal. Muito legal. Um kitzinho bacana. E o Abrams da nossa... Também dá uma brincadeira boa. E acabou. Esse é o material disponibilizado pela Italiere. É isso. Senti muita falta daqueles... Fórmula 1, os grandões. Muita coisa naquele filtro sépia que a gente não sabe se está disponível, se vai vir, se não vai vir. E pouca coisa. Pouquíssimos lançamentos. Moldes novos. Ali já teve quantos? Três? Quatro? Pouquíssimos lançamentos e poucos requentados, inclusive. Se esse catálogo for a única disponibilidade de kits que uma loja vai ter para 2022, não dá para fazer o mix de uma loja. Enxuto, pequenininho, e com poucas coisas chamando a atenção. Acho que o que mais chama a atenção desse manual, desse catálogo, é o Stratus. É o Stratus. Estou botando muita fé nele. E o 202? O 202. A gente tem, entre as marcas, uma geração de 1.32 muito bacana, coisas bem legais. Vamos ver se a Italeri entra. Você vê, é o único avião 1.32 o catálogo deles. Desconfio até que não seja projeto deles. Eles têm comprado o projeto, o molde de alguém no meio do caminho, alguém que não conseguiu lançar esse kit. Às vezes acontece isso. Ou não. Ou estão se programando para entrar nesse mundo do 1.32. E vamos ver como que vai vir a recepção desse kit. Essa Italeri quiser mandar um para mim. Para validação. Então, a gente faz um unboxing aqui. Quem sabe a gente, né? Beijo, galera. Deixe um botão de inscrito aqui. Patrocina o canal. E é isso, pessoal. Acho que não temos mais nada a comentar. O resto eu deixo para vocês. Digitem aí no chat o que vocês acharam. Que vocês gostaram do catálogo. O que vocês estão esperando. O que vocês pretendem adquirir desse catálogo. Digitem também qual que é o próximo react de catálogo. Qual a próxima marca nós vamos xeretar aqui. Se você gostou desse tipo de vídeo aí. Comenta. Faz barulho para a gente saber. Para a gente saber. Para a gente fazer mais. Fazer coisas aí que agradem o coraçãozinho de vocês. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Eu não sei como este vídeo chegou aí na sua casa. Mas você ativa o sininho e vai chegar sempre. Todos os vídeos do Chiquito vão chegar aí para você. Então faz essa força aí. Se inscreve no canal. E se possível vir um padrinho aqui para você ajudar o blog do Chiquito. A fazer vídeos como esse sempre para você. Também fica de olho nas nossas lives. A gente está sempre ao vivo aqui no YouTube. Todas as quartas. Todos os sábados. E bastantes domingos. Fica de olho que domingo. Não todos, mas muitos domingos a gente está aqui fazendo live também. Encerra este vídeo por aqui. Agradeço a audiência de vocês. Fiquem bem. Fiquem em paz. Folheiem seus catálogos. A gente se vê no próximo vídeo do blog do Chiquito. Beijo turma. Beijo YouTube. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto